Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, nós estamos aqui debatendo a reforma tributária famosa PEC 45 e nosso objetivo aqui é justamente trazer ao debate e mostrar à população brasileira o quanto nós estamos avançando ao aprovar essa emenda constitucional que vai fazer com que o nosso sistema produtivo seja mais leve, tenha uma tributação menor e consequentemente o preço dos produtos chegue mais barato na mesa do povo brasileiro, chegue mais barato para o consumo do nosso povo. Também é importante dizer que essa PEC vai permitir que milhares de municípios pequenos com pouca atividade produtiva possam ser mais beneficiados pela distribuição dos recursos, porque a distribuição será feita levando em conta o local de consumo e não mais o local de produção. Isso é uma mudança muito forte e muito importante para o sistema produtivo nacional. É uma pena, senhores deputados e deputadas, a gente vê que não há o envolvimento de toda essa Câmara nesse projeto. A gente viu inclusive agora há pouco cenas onde o governador Tarcísio, convencido da justeza dessa PEC, propõe um voto propositivo, um voto de apoio de todas as bancadas. E a gente assiste o ex-presidente da República e seus asseclas atacando o governador para que ele não possa exercer livremente o seu pensamento. Então, está mais do que na hora de que todos aqui façam uma reflexão. Quem perdeu a eleição, perdeu, volta daqui quatro anos, não tem nenhum problema, isso é muito justo. Agora, é importante a gente buscar aperfeiçoar o texto, buscar melhorar o texto. E é isso que a nossa bancada do PT, a nossa federação, vem buscando fazer, atuando junto ao relator, para que o relator melhore o texto. E outras bancadas também têm dialogado com o relator no sentido de que o texto seja aperfeiçoado. Porque, evidentemente, não é possível que se faça um texto perfeito, por uma só cabeça. Esse texto ainda será votado no Senado Federal. O Senado vai fazer a sua análise também e voltará, retornará a essa Câmara para análise final. Esse é o processo democrático em nosso país. Essa reforma, ela vem sendo discutida há décadas. Porque se realmente, ao não fazer uma reforma profunda na Constituição de 88, nós perdemos uma oportunidade de mudar o sistema nacional. E agora chegou a hora, depois de tanto tempo, da gente fazer essa alteração. Então, é muito positivo que a gente tenha esse avanço no dia de hoje. É muito positivo que o maior número de deputados votem favoravelmente, ainda que nos destaques a gente tenha divergências. Porque é aí que se dá o debate. É no destaque. É ao fazer a discussão concreta, de item por item, que a gente pode discutir e melhorar. Então, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar totalmente favorável a esse texto. Agora, queremos dizer também que vamos buscar avançar na reforma tributária, num sistema tributário progressivo. O que quer dizer isso? Que quem tem pouco não paga imposto, quem tem mais ou menos paga um pouco e quem tem muito paga muito. E isso não acontece no Brasil. Um dos motivos da concentração de renda absurda que nós temos no Brasil é justamente um sistema tributário injusto. Então, além de fazer essa reforma, nós também queremos discutir a reforma do imposto de renda no próximo semestre. Queremos discutir a reforma do imposto sobre propriedade, sobre o imposto das grandes fortunas, do imposto sobre herança. Que, aliás, é muito desigual. A pessoa que tem uma casa pequena, herdada, não consegue transferir para o seu sucessor, porque é muito caro. Enquanto que os milionários não pagam quase nada. Então, aqui, a nossa solidariedade, o nosso apoio à reforma tributária. Vamos votar sim.